A razão, a principal razão é em que o que aconteceu, muitas vezes, não podemos falhar com as escândalosas contra as duas, acho que temos de ter razões que, desde ela a voltar a fazer tudo isso e falharmos essas razões, numa situação que não estamos, que precisamos de pontos, que precisamos de máxima concentração, e aconteceu hoje, em primeira parte, em segunda parte, existem mais duas, que foram os dois escândalos, se foram, lembro-me, na primeira parte, que foi para fora, foi de cima da linha, foi para fora, depois, o Sporting foi lá depois de uma vez, porque foi para fora, conseguimos, ganhamos votar, conseguimos empatar o jogo, e depois, com um livro que, indefensável, deitou tudo a perder, mas, na fase que nós estamos aí, da maneira como lemos o jogo, da maneira como fizemos as coisas, os gols que nós criámos, não pode acontecer, falhámos, nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós tchau, 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 tchau